Eu gosto da Eli, deixa eu lhe perguntar uma coisa, o que você consegue comprar com R$ 90? Depende, se for comida, dá pra comprar arroz, feijão, uma carne. E quase não dá, né? Porque do jeito que tá caro hoje em dia, não dá. Cote de arroz, R$ 30, feijão, quase R$ 10, o quilo da carne aí, R$ 50, R$ 60, dependendo. Mas deixa eu te contar uma coisa, coloca aqui a foto do Bahia. Gente, esse homem, por conta de R$ 90, ele foi assassinado. 48 anos, pai de família, pai recente até, uma criança de um ano e alguns meses, oito meses, eu acho. Ele foi assassinado com golpes de faca justamente porque tinha emprestado um dinheiro, R$ 90 a um conhecido. Precisava desse dinheiro pra pagar o aluguel da casa. Você, trabalhador, sabe muito bem o que é isso. Se falta R$ 10, R$ 15, R$ 20, você faz uma diferença gigante no orçamento, não consegue pagar e não vão te dar esse desconto. Aí ele tava com a família andando na rua, quando deu de cara com Erivaldo, é esse o nome, 55 anos. Ele olhou por Erivaldo e fez assim. Ô, Erivaldo, cadê meus R$ 90, cara? Eu preciso do dinheiro pra pagar o meu aluguel. Você vai deixar meus filhos na rua por conta de R$ 90? Eles trabalhavam juntos, só pra você entender, eles trabalhavam juntos no mesmo lugar. Um amigo, você já deve ter emprestado alguma coisa, seu amigo, uma caneta, um trocado, um dinheiro, R$ 90. Aí ele terminou cometendo o crime. Tudo isso na frente dos filhos do Bahia. Uma história assustadora, a Lívia foi até lá, você vai entender agora. O resultado de uma comunidade revoltada. Eu tá pegando como? O povo tá pegando um pouco. Uma viúva atrás de justiça. Eu quero justiça sim, eu não tenho medo. Ele matou meu marido na minha frente. A morte de um trabalhador que sustentava uma família com quatro crianças. O motivo do assassinato? Uma dívida de R$ 90. O principal suspeito do crime? Um colega de trabalho. O cara arrancou a vida de um pai de família, isso aí é revoltante. Nós estamos em uma praça em Osasco, na Grande São Paulo, em um bairro que nós não podemos falar. Tudo isso porque a viúva do Bahia está escondida, com medo do que pode acontecer depois da morte do marido dela. Mas mesmo assim, ela reuniu forças para ligar para o Cidade Alerta e pedir ajuda em busca de justiça. Você tá preparada para dar essa entrevista hoje? Tô. Tô preparada. Tudo isso por justiça pelo seu marido? Tudo isso por justiça. Andresa tem 39 anos. Era casada com o ex-enildo, conhecido como Bahia, há três anos. Meu marido era guerreiro, a gente se conheceu em Osasco. Demorou para me arrumar, uma pessoa boa. Aí, onde que eu encontrei ele? Bahia faz falta. Estamos perto da avenida principal, onde o crime aconteceu. Tudo por conta de uma dívida. O Erivaldo devia 90 reais para o Bahia. E o Bahia decidiu cobrá-lo, porque ele precisava pagar as contas dele. Fez uma ligação para o Erivaldo. O Erivaldo disse que não tinha dinheiro para pagar, os dois se desentenderam e ficou por isso mesmo. Só que dias depois, o Bahia andava com a família dele, com a esposa, com um filho pequeno de um ano e pouco, por essa avenida que o Adriano está mostrando para você agora, quando de repente os dois se cruzaram. E o que o Bahia não podia imaginar é que só de passar pelo lado do Erivaldo, ele o atacaria. O Bahia, segundo informações do boletim de ocorrência, não chegou nem a cobrá-lo naquela ocasião. Só que o Erivaldo viu o Bahia do outro lado da rua e disse, você não quer cobrar? Então, agora toma. Ele tira uma faca da cintura e dá dois golpes certeiros no Bahia. A esposa, ainda desesperada, tenta socorrer o marido. Tenta, inclusive, parar o Erivaldo, só que ele sai correndo por essa avenida. E não é mais visto por ninguém na região, nem mesmo pela polícia. Andresa estava com dois filhos, um deles em um carrinho de bebê, quando o pedreiro de 48 anos foi atacado. Segundo ela, o suspeito, Erivaldo, chegou a derrubar a criança pequena. Ela largou tudo para tentar impedir os golpes contra o marido, mas não era possível fazer mais nada. Ainda ele fez questão de derrubar o neném do carrinho, meu filho de 5 anos chorando, você está matando meu pai. Aí meu marido caiu de frente, eu comecei a entrar em desespero, chamando os vizinhos, me ajuda, me ajuda, que matou meu marido. Eu pensei que ele tinha desmaiado, mas quando o bombeiro chegou, já era tarde. Aquela hora ele fugiu? Ele saiu correndo? Fugiu. Está solto aí, Deus dará. Andresa, inclusive a gente está gravando num lugar que é totalmente diferente de onde tudo aconteceu, de onde vocês estavam vivendo, porque você sabendo que ele está solto, você ficou com medo também, teve que tirar suas crianças de lá. É, mas é... só que aí eu tenho que voltar para minha casa. Eu vou morar onde ficam essas crianças? Se eu não estou trabalhando, meu neném é novinho. A motivação do crime causou a indignação e revolta de todos. Esse vídeo foi gravado pouco tempo depois do assassinato de Bahia. Os moradores do bairro agora estão em busca do assassino. Nós fomos até a casa de Rivaldo para tentar falar com ele. Nós estamos na divisa entre Francisco Morato e Franco da Rocha, onde tudo aconteceu. Bem no ponto onde fica a casa do Rivaldo. A revolta da população foi tanta que eles atiaram fogo e a casa ainda está pegando fogo, né? Adriano está mostrando para você. Caiu agora um pedaço de madeira enquanto nós estávamos aqui preparando os equipamentos, porque a casa foi totalmente incendiada depois que os moradores vizinhos que adoravam o Bahia souberam que o Rivaldo matou o Bahia e eles vieram para cá e atiaram fogo na casa do Rivaldo. Primeiro eles procuraram pelo Rivaldo para fazer justiça com as próprias mãos. O Rivaldo não estava. Então eles decidiram atiar fogo na casa. A gente entra com cuidado. Você vê que todo local onde tem essa fita zebrada é local de crime ou algo relacionado a crime. A fita já foi arrancada daqui. É claro que também com a força do incêndio muita coisa se apagou. Essa porta aqui foi fechada de uma outra maneira, mas aqui tinha uma espécie de garagem. O teto aqui foi todo quebrado, mas o fogo mesmo foi ateado pela população dentro da casa. A gente vai tentar mostrar uma parte aqui por uma janela que tem aqui. Olha ali dentro. Toda a casa do Rivaldo foi queimada, incendiada pela própria população aqui do bairro onde nós estamos. Isso é um retrato da revolta de uma população que adorava o Bahia, adorava a família dele e que viu a injustiça acontecendo aqui perto. Não aceitou. Veio para cá e decidiu fazer justiça dessa maneira. E é claro que ele, já sabendo que o Bahia era tão querido, ele decidiu sumir aqui do bairro. Os policiais estão atrás dele nesse momento, mas por enquanto nada foi encontrado, uma pista que levasse até o Erivaldo. Bahia morreu porque cobrou de um devedor. Ele tinha emprestado R$ 90 ao colega de trabalho. Não tinha motivo dele tirar a vida do meu marido por causa de me enxergar. Rapaz aí, já tinha ido na tua casa? Já tinha jantado com vocês alguma vez? Já tinha ido. Já foi umas duas vezes lá em casa. O Bahia tratava ele bem. Assim, eles conversando de boa, mas nunca imaginava que ia ter essa treta deles. E seu marido foi ajudá-lo, emprestando ainda dinheiro, prestando serviço e emprestando dinheiro, confiando nele. Ele não gostou de ser cobrado. Ele não gostou. Pelo jeito ele não gostou de ser cobrado. Aí foi onde que aconteceu essa tragédia aí. A criança de colo que foi derrubada é Moisés, de um ano e oito meses, filho do casal. Bahia também era chamado de pai pelos filhos de Andresa, de um outro relacionamento. Eu sinto falta, porque é um marido... Nós era do lado, do lado, junto. Tudo que ia fazer era eu do lado dele, ele do meu. Com meus filhos, ele chamava atenção. Era meio marrudo assim, mas estava num lugar de pai, que ele falava. Eu sou o pai, padrasto é padrasto. Tinha os defeitos dele, tinha, mas não tinha motivo dele tirar a vida do meu marido por causa de me enxergar. E as crianças? Como é que estão? Ah, tá triste a balada, ontem o Nicolas falou, o Nicolas falou, e meu pai, quem que eu vou chamar de pai? A polícia continua em busca de Erivaldo, que até agora não apareceu. É triste, Bahia faz falta. Mesmo que o Bahia falou alguma coisa, mas não tinha motivo dele tirar a vida do pai de família. Meu filho vai crescer assim, pai? Não tem, não tem motivo, não tem motivo. Então eu quero justiça sim, eu não tenho medo. Ele matou meu marido na minha frente.